Luiz Inácio Lula da Silva está nesse momento ao lado do caixão do rei Pelé. Chegou com várias autoridades à Vila Belmiro, o estádio do Santos Futebol Clube. Muitas pessoas aí ao redor de Lula. Não dá para visualizar o caixão, mas Lula está ao lado do corpo do rei Pelé. Muitas pessoas aí ao redor de Lula.